O secretário de Defesa Social de Londrina confirma que 11 guardas municipais foram afastados por cometer excessos quando voltaram a trabalhar. As informações são do repórter Vinícius Buganza. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná autorizou o retorno ao trabalho de 11 guardas municipais de Londrina que são investigados por supostos excessos durante o atendimento de uma ocorrência em julho do ano passado. Os agentes estavam afastados dos serviços desde o início do mês de março deste ano, depois que a Justiça atendeu o pedido do Ministério Público do Paraná para afastar os agentes. O secretário de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos, explica que esse retorno ao trabalho atende a um pedido da Prefeitura. Segundo o secretário, esses agentes já estão trabalhando, mas em outras funções. O retorno dos guardas, na verdade, é um exaurimento de uma medida liminar que já foi concedida para o município há algum tempo atrás. Quando o Ministério Público entrou na Justiça pedindo o afastamento total deles, o município contra-argumentou e pediu uma decisão liminar que eles ficassem no serviço. O juiz entendeu lá atrás que o caso não era do afastamento total e que eles fossem aplicados em outra atividade dentro da guarda, que não fosse o patrulhamento nas ruas. E essa atividade vem sendo executada já há algum tempo. Agora, com essa decisão judicial, a novidade é que tem um período de 90 dias, prorrogado por mais 90 dias. Mas nós já estamos cumprindo, os guardas já estão trabalhando. Na época, o pedido de afastamento, feito pelo Ministério Público, apontava para supostos abusos cometidos durante uma abordagem em uma residência, no Parque das Indústrias, Zona Sul de Londrina. A ocorrência era por perturbação de sossego. De acordo com o relatório, os guardas teriam entrado na casa sem mandado judicial. O relatório ainda aponta que, entre os excessos praticados, estava a tortura, abuso de autoridade e denunciação caluniosa, que é o ato de iniciar algum tipo de procedimento investigativo ou punitivo. O documento ainda cita agressões às pessoas que estavam na casa, sendo que a maior parte delas mulheres e, entre elas, uma adolescente. Para o RN Opinião, Vinícius Buganza. Agora, 4h47, a frente parlamentar sobre o pedágio da Assembleia aqui do Paraná se reúne hoje, lá em Brasília, com o ministro Walton Rodrigues, do Tribunal de Contas da União. A ideia dos deputados estaduais é apresentar ao ministro, de uma maneira formal, todos os documentos colhidos pela frente durante cerca de 20 audiências públicas. Os deputados também vão apresentar um levantamento feito pelos pesquisadores do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná para denunciar o que, segundo eles, são falhas no modelo proposto pelo governo. Camila Andrade, direto de Brasília, tem todos os detalhes. Boa tarde, Camila. A reunião já aconteceu? Está acontecendo? Como é que estão as coisas por aí? Acho que tem um probleminha na conexão da Camila Andrade. Daqui a pouquinho a gente fala com ela. Então, ela que tem os detalhes, está acompanhando de perto lá esta reunião entre os deputados estaduais aqui do Paraná e o ministro do TCU, que está responsável pelo caso lá. Eduardo Escola, vamos relembrar aqui aos ouvintes quais são os deputados que estão em Brasília? Olha, os deputados que estão em Brasília, a princípio, que estavam marcados para essa viagem, é o Arilson Chiorato, do PT, que ele é o coordenador da frente parlamentar do Pedágio, né? Tem também o Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Assembleia, que faz parte da frente. E se eu não me engano, daqui a pouco a Camila já pode confirmar para a gente, a princípio, acho que o líder do governo também deve ter participado, ou pelo menos estava prevista a presença dele nessa viagem. Agora, a gente reforça o que já dissemos aqui, o Jebu, que a gente falou, o modelo vai ser mexido. E o governo até falou na época que não tinha como, estava fechado, mas eles vão lá levar o que eles chamam de falhas no modelo proposto. Isso quer dizer o quê? Eles querem reabrir a discussão. E eu acho bom. Eu acho bom porque com a discussão fechada não acontece nada. Ao contrário, nós só temos notícia de... Vamos aproveitar que a Camila está... Depois eu volto. Vai lá, Camila, por favor, suas informações. Acho que ela não os ouve ainda. Daqui a pouquinho a Camila, então, o Jebu, por favor, siga. Continuando, então. Eu acho o seguinte, tudo que está pintando de novo é pepino para o povo. Porque nós não estamos tendo notícias positivas em relação ao novo modelo. Muitíssimo ao contrário. O que nós estamos recebendo de notícia em relação ao novo modelo é que ele vai custar mais, que a licitação só ocorrerá em 2023 e outras notícias, nenhuma delas ao viçareiro. Bom, a gente sabe o poder que o Tribunal de Contas da União ou do Estado tem, se resolver tomar atitudes profiláticas, se resolver ajudar, se resolver ser propositivo, se contribuir para a modelagem e para aquilo que poderá acontecer. Eu acho que a atitude dos deputados estaduais do Paraná é muito louvável nesse sentido, portanto. Ir lá e tentar falar com alguém que tenha, pelo menos, poder na caneta. É isso, vamos ver como é que essa reunião vai se dar por lá. A Camila Andrade ainda tentando conexão conosco. Mas vamos chamar aqui, a gente conversou com alguns parlamentares que estão lá em Brasília. Primeiro, o Arilson Chiorato, que conversou com a Camila Andrade lá em Brasília e trouxe a opinião dele sobre esse encontro. A expectativa dessa reunião de hoje, que tem integrantes da Frente Parlamentar, me acompanha aqui o deputado Luiz Claudio Romanelli, o deputado líder do governo Marcelo Micheleto, o deputado Evandro Araújo, que é vice-coordenador, o deputado Tião Mideiros, que é presidente da Comissão de Infraestrutura e Logística da Assembleia. A expectativa é entregar os documentos produzidos pelo ITTI e a Universidade Federal, abrir um diálogo para contar o que pensa a Frente Parlamentar sobre o que está acontecendo, sobre a localização das novas praças, valores das tarifas, sobre os 35 anos de contrato, sobre dados errados e equivocados que estão no projeto e outras coisas mais. Então, a expectativa é que a gente consiga um diálogo e tenha também acesso a informações, planilhas de custos, planilhas financeiras e outras coisas mais que não estão contidas e à disposição da Frente Parlamentar para a sua análise. Olha só, além do deputado Arilson Chiorato, como a gente disse, o líder do governo Marcelo Micheleto, Evandro Araújo, integrante da coordenação da Frente Parlamentar e Tião Medeiros, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura e Obras Públicas, também foram à Brasília, junto com o Luiz Claudio Romanelli, que a gente vai ouvir agora aqui na Jovem Pan News. A Frente Parlamentar tem como objetivo subsidiar esse debate em relação ao programa de concessão de rodovias do Paraná, de uma forma que nós possamos contribuir tecnicamente. E as contribuições que nós estamos levando, elas são fruto justamente da consultoria que nós contratamos, junto à Universidade Federal do Paraná. E foi desenvolvido por professores do Instituto Tecnológico de Transporte e Inovação daquela instituição. A nossa expectativa é que essa contribuição sirva para poder debater temas que nós consideramos muito relevantes, especialmente o modelo licitatório. Está aí, portanto, a palavra do secretário da Assembleia, Claudio Romanelli, que está lá em Brasília também. Camila, agora sim nos ouve. Qual é a situação? A gente já ouviu agora o Chiorato e o Romanelli, falando sobre a expectativa deles para essa reunião. Você que está aí, como é que está o clima? O que eles vão pedir ao ministro? Oi, Marcos. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no RIC Notícias Opinião. Olha, essa reunião vai começar daqui a pouquinho, está programada para ir às 5h30 da tarde. Eles vão ser recebidos todos no próprio gabinete do ministro do TCU. E a ideia, então, como os próprios deputados já destacaram para a gente, é apresentar esses documentos, mas também abrir esse espaço de diálogo para que eles possam discutir os pontos que ainda geram bastante controvérsia, dúvidas no Paraná. Entre as falhas que estão apontadas aí nesse levantamento, eu vou destacar aqui algumas, está, por exemplo, a ausência de projetos técnicos, obras duplicadas, cálculo falho na composição das tarifas e o descaso, segundo o levantamento, com 87 municípios paranaenses que serão impactados pelo projeto da nova concessão de rodovias, mas que não foram consultados. A gente discutiu muito já esse assunto ao longo do período de audiências públicas, inclusive na Jovem Pan, na RIC TV, e o que os deputados querem agora demonstrar lá no TCU é que nem todas essas demandas, nem todos esses pontos que preocupam os paranaenses, eles estão inclusos nesse projeto. O principal receio dos deputados da frente parlamentar, que como Romanelli disse, para além de questões políticas, ela tenta se manter bastante técnica nessa discussão, é evitar que a gente tenha nesse novo projeto, nesse novo contrato, a repetição dos mesmos erros do passado. E isso é muito sério, porque a gente está falando de um contrato que é ainda mais extenso, a gente teve mais de 20 anos nesse modelo que, em muitos aspectos, foi bastante nocivo para os paranaenses, e a preocupação dos deputados é que se a gente não tiver um modelo que realmente atenda às demandas e, principalmente, tenha um melhor custo-benefício, não onere tantos paranaenses, a gente acabe entrando em uma enrascada ainda maior, já que esse é um contrato que vai levar muito mais tempo e, então, tem que ser muito bem pensado antes de ser colocado em prática, Marque. Está aí, portanto, obrigado, Camila. A intenção, então, é abrir o diálogo para refazer o modelo. A gente já falava isso aqui há muito tempo, o governo dizia, Camila, que não, que o modelo está fechado, ninguém vai mexer, mas a intenção dos parlamentares, pelo menos, é reabrir a discussão. E, como está bem longe esse digital, a gente não tem nem previsão de quando esse leilão vai ocorrer de fato, então, vai reabrir. E aí, ô Jebuki, o meu medo, veja, temos um período eleitoral ali na frente. Você quer apostar quanto que vai vir gente dizendo que baixa ou acaba de novo? Eu espero, evidentemente, a menina Camila riu, porque é muito engraçado mesmo, Camila, justa o seu sorriso. Eu espero, Marque, que realmente isso não aconteça. Nós já fomos humilhados, ridicularizados e, sobretudo, espolhados enquanto cidadãos, pagando, insistindo, todos nós concordamos em pagar pedágio. Nós não concordamos com este modelo espolhativo que esteve durante 25 anos em vigência no nosso Estado. A gente não quer ser roubado, né? É só isso, mas, nesse período eleitoral, uma advertência ao cidadão, preste atenção porque você tem uma arma, efetivamente, que é o seu voto. Então, quando o sujeito for populista, mentiroso, mendaz, sabe, desqualificado e desrespeitoso com você, use o seu voto com o poder de chibata. Agora, hoje, escola, Camila Andrade, estou com uma dúvida aqui, você que está em Brasília. Esse assunto, os deputados estaduais, claro, podem participar, são representantes aqui do povo do Paraná, tem que dar aí a sua contribuição no debate. Mas o assunto, se for pegar na legalidade, pertence à esfera federal. Onde estão os 30 parlamentares que não participam dessa conversa, Camila? Os federais? Pois é, Marque, essa é uma boa pergunta, viu? Porque nessa reunião, ao que tudo indica, as informações que eu tenho até o momento, ela vai começar daqui a pouquinho, eu pretendo, inclusive, estar lá, justamente não tem a participação, o convite ou ali na lista, dentre os convidados. A gente sabe, é um espaço pequeno, vai ser dentro do próprio gabinete, a participação de nenhum dos deputados federais. Ok, a Frente Parlamentar tem esse papel, justamente, sobre o pedágio, de discussão técnica. Eles acompanharam todas essas audiências públicas, mas, como você disse, a discussão a partir de agora, todo esse projeto, esse modelo, ele é do governo federal. Então, portanto, a pressão, a participação dos nossos parlamentares, deputados federais e também os senadores aqui em Brasília, seria fundamental para que houvesse uma pressão e, quem sabe, realmente, a gente pudesse dialogar mais profundamente e refazer esse modelo. Porque desde o início, desde a época dessas audiências públicas, a gente tem falado sobre pontos que são controversos, que técnicos têm levantado. O que esses parlamentares estão fazendo agora é trazer dados de um levantamento técnico feito pela Universidade Federal do Paraná. Então, são pontos que, realmente, para além da política, têm que ser avaliados, sim, porque há esse risco, essa estimativa de que a gente tenha, num primeiro momento, uma redução dos valores dessas tarifas, mas, no médio e longo prazo, um aumento ainda mais significativo. A gente já sabe que o Paraná tem, por conta, principalmente, desse pioneirismo, um valor bastante acessível em relação a outros estados de todo o país e, basicamente, o que o governo federal vai fazer agora é o mesmo. Mais uma vez, tornar o Paraná um exemplo, começar por aqui um modelo e um modelo que a gente não sabe se vai ser ou não bem sucedido, mas todos esses estudos técnicos estão apontando que não e a gente não tem aí a participação efetiva dos nossos parlamentares, deputados federais e senadores nessa discussão. Ok, Camila. Obrigado. Só estamos com o tempo estourado. Jessica, queria falar rapidinho algo? Não, não. Ela supriu tudo que eu queria falar. Ela falou sobre o Senado ausente. Exato. Pra variar, né? O Senado ausente, a bancada paranaense, a gente vê muito pouco no noticiário, inclusive, que não produzem tanto assim como esperávamos. Vambora. Tchau, Gê. Tchau. Tchau, escola. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã às quatro em ponto aqui de volta. Até lá. Tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às quatro da tarde. A Jovem Pan...